Desde meados do ano passado, quando as casas lotéricas deixaram de receber as contas de energia elétrica, consumidores arassatubenses encontram dificuldades para pagar as faturas da CPFL Paulista. Para quem não é cliente de nenhuma agência bancária conveniada, restam os estabelecimentos credenciados à rede de serviço CPFL Total para cumprir com a obrigação. Conforme a CPFL, a intenção desse serviço é facilitar a vida da população, propiciando comodidade, rapidez e segurança na hora de pagar as contas. Uma maravilha, se não fosse a falta de estrutura adequada, os horários reduzidos e o descredenciamento de muitos desses locais. Em seu site, a companhia informa a existência de 24 lojas aptas para o pagamento em Arassatuba. Sete delas, no entanto, declararam por telefone que não prestam mais o serviço. O jeito para a dona de casa aparecida foi deixar o bairro Antônio Vilela, onde mora, para pagar sua conta de luz em um estabelecimento no centro da cidade. A gente tem que vir lá do outro lado da cidade para vir pagar a luz aqui. E outra, abrir muito tarde, nove e meia, né? É um horror. Se não bastasse a distância, locais que recebem as contas de luz registram longas filas de espera, falta de assentos e de acessibilidade. Acontece que aí dentro não tem um lugarzinho para os velhinhos sentarem. Você vê na fila dos idosos, tem gente que está com aquela tremedeira, não pode sair da fila, e não tem alguém que vem pagar para eles, no bairro não recebe, na lotérica não recebe, o banco também. Então nós ficamos nessa situação aqui, ali dentro é uma judiaria. As velhinhas encostadas na parede com tremor, não tem um lugarzinho para a gente sentar, para descansar, né? Tem gente aí de 80, 85 anos, aí encostadinho. Isso aqui devia mudar. Não é justo fazer isso com nós idosos, porque a gente já sofreu tanto, problema de tanta coisa. Não é verdade? Os transtornos levaram a vereadora Edna Flor a apresentar requerimento, solicitando da CPFL atendimento adequado. É o que pedem também os consumidores. Se nas lotéricas paga todas as contas, por que não pode pagar a luz também? Amém. Obrigado.